O mundo ainda não o conhece Nem imagina a história que você vai escrever Para os homens um herói ainda oculto Mas o tempo irá marcar seu nome junto a Deus O mundo ainda não o conhece Nem imagina a história que você vai escrever Para os homens um herói ainda oculto Mas o tempo irá marcar seu nome junto a Deus Olhe no espelho e veja Sua imagem reflete o herói que Deus escolheu Não despreze e obedeça ao chamado O profeta desta geração é você O Espírito do Senhor Deus está sobre mim Porque o Senhor Deus me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados do coração A proclamar libertação aos cativos E a pôr a liberdade dos algemados Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra Em lugar da fronta exultareis na vossa herança E tereis perpétua alegria Olhe no espelho e veja Sua imagem reflete o herói que Deus escolheu Não despreze e obedeça ao chamado O profeta desta geração é você Ou seja, você pode treze e obedeça ao chamado Ou seja, você pode treze e obedeça ao chamado E a pôr a liberdade dos algemados Ou seja, você pode treze e obedeça ao chamado Olhe no espelho e veja sua imagem, reflete o herói que Deus escolheu Não despreze, obedeça ao chamado, o profeta desta geração é você Olhe no espelho e veja sua imagem, reflete o herói que Deus escolheu Não despreze, obedeça ao chamado, o profeta desta geração é você É você! Boa noite povo abençoado de Jesus! Levanta sua mão comigo aqui assim, declara comigo aqui assim, eu fui chamado para ser profeta da minha geração E eu não vou abrir mão deste chamado na minha vida Agora dá um abraço no teu irmão e fala assim, olha eu quero ser um profeta na tua vida Dá um abraço aí e fala, nós somos profetas da nossa geração Dê um brado de vitória!